A Glória de Deus, composição Alan Gomes Pra ver a Glória de Deus, você tem que se ligar Porque a Glória de Deus, hoje vai manifestar Se você quer receber, abra a boca e dá lugar Se envolva no mistério, sinta que isso, achei que não Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder É Glória que sobe, é Glória que desce Essa igreja que estremece, a Glória de Deus já está aqui Nesse lugar, tem andes passando pra lá e pra cá Contemplarão que acabou de chegar, ele é Jesus Ele está aqui pra te renovar Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder Lá no Monte Sinai, Moisés viu a Glória de Deus Era tanto poder, era tanto poder, que o Monte estremeceu Os que estavam ali, começaram a admirar Vou ver que era tão forte, a Glória de Deus Ali naquele lugar Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder É a Glória que sobra, é a Glória que desce Essa igreja que estremece, a Glória de Deus já está aqui Nesse lugar, tem andes passando pra lá e pra cá Contemplarão que acabou de chegar, ele é Jesus Ele está aqui pra te renovar Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder Deixa a Glória de Deus te pegar, deixa a Glória de Deus te envolver Hoje você vai sair daqui cheio de poder 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 Hoje você vai sair daqui cheio de poder